Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer colocar em pauta neste ano o fim da reeleição para cargos executivos. Reoneração da folha de pagamento gera novo embate entre governo e Congresso. Procuradoria-Geral da República aponta elo entre Roberto Jefferson e os atos antidemocráticos de janeiro. Ano novo, velhos problemas e anumamis voltam a sofrer com fome, doenças e ameaça de garimpos ilegais. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que tem o propósito de colocar fim à reeleição no Brasil. As declarações foram feitas durante o Fórum Econômico do Brasil, promovido pelo Grupo LIDE em Zurique, na Suíça. No evento, o Pacheco pontuou que tem um propósito particular, que seria o de colocar fim à reeleição no Brasil. O senador aponta que se o país adotar esse modelo, experimentará melhores resultados econômicos. O meu propósito particularmente é colocar fim à reeleição no Brasil com a coincidência de mandato e coincidência de eleições com mandato de cinco anos. Eu considero que esse modelo sem reeleição, com coincidência de eleições e com mandato de cinco anos, além da economia de dinheiro que isso representa em termos de fundo eleitoral, que acabou sendo criado como financiamento público. E eu considero que não está sendo uma experiência boa no Brasil. Pacheco ainda alertou que o debate desse assunto vai além da redução de custos para a justiça eleitoral, pois também permitirá aos brasileiros sair da polarização política. Infelizmente, para além da discussão sobre a economia que isso representa de fundo eleitoral, para a economia que representa o custo da justiça eleitoral no nosso país, O mais importante disso, o Brasil sai de um estado de permanência eleitoral, um estado de perenidade de discussão eleitoral, porque termina uma eleição e já começa a outra. E num país que acabou ficando polarizado na disputa eleitoral, em que um não é capaz de compreender as razões do outro, é muito importante, então, que nós saímos desse estado de permanência eleitoral. Em dezembro do ano passado, já havia sinalizado que o fim da reeleição para cargos do Executivo era desejo muito forte dos senadores, além de destacar que o tema será uma das prioridades na agenda da Casa em 2024. À época, Pacheco chegou a destacar que não chegou a conversar com Lula sobre esse interesse do Congresso e também ressaltou que pode ser que tenha alguma resistência do governo, mas que mesmo com resistência, a vontade dos senadores é muito grande para mudar essa realidade política. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não confirmou a informação de Rodrigo Pacheco de que o governo federal vai reeditar a medida provisória da reoneração. A intenção, segundo Pacheco, seria manter até 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Quem explica mais essa queda de braço entre Haddad e o Congresso é o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer, como prevê a medida provisória, a reoneração da folha de pagamento, ou seja, que a medida entre em funcionamento e que as empresas dos 17 setores que foram desoneradas de pagar a folha de pagamento voltem a pagar. É o que quer o Haddad. É a posição mais firme hoje do ministro da Fazenda. Acontece que o Pacheco diz o seguinte, não, o negócio aqui é o seguinte, nós aprovamos uma medida que vai até 2027, desonerando essas 17 empresas da folha de pagamento. Aí entra o telefone sem fio do presidente que está fora de Brasília. Haddad diz o seguinte, a solução seria o presidente falar com o Pacheco. Acontece que a coisa chegou num ponto tal de não bater uma com a outra que o Pacheco já está próximo de devolver a medida provisória, que é o que se pretendia evitar até o presente momento. Teve hoje uma... um informante me disse que o presidente Arthur Lira da Câmara, que estava fora desse negócio, desse debate, entrou no debate hoje e que teve um longo encontro com o Haddad de Brasília. Mas ninguém sabe até agora o que aconteceu. Essa desoneração da folha de pagamento, ou a oneração da folha de pagamento, e o problema da Receita Federal, obrigando pastores e religiosos a pagarem imposto de renda, vai ser o caldo da semana que vem em Brasília. O presidente Lula acusou os juízes da Lava Jato de má comunação com os Estados Unidos durante o anúncio da retomada de investimentos da refinaria Abreu e Lima. Ele também lembrou o calote da Venezuela no início das obras. Durante o anúncio da retomada de investimentos da refinaria Abreu e Lima, o presidente Lula criticou empresários que cobram pela desoneração da folha de pagamentos. De umas pessoas que agora já voltou brigando para que a gente faça desoneração da folha de salário. Vão deixar de pagar imposto na folha de salário. Por acaso, os empresários que fazem essa proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida. Eles querem que a gente desonera a folha de pagamento. Por que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período? Ele também criticou a Operação Lava Jato pelos impactos na Petrobras ao longo dos anos. Lula acusou juízes de má comunação com os Estados Unidos. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. E o assunto repercutiu. O senador Flávio Bolsonaro declarou que o petista acha que a internet não tem memória. Ele disse que Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade com base em provas e que várias pessoas que participaram do seu governo confessaram crimes. Bilhões de reais foram devolvidos e que quase todos os ministros do presidente foram presos. Lula abordou também o calote da Venezuela e mesmo assim fez elogios ao Hugo Chávez. Ele nunca dizia não. Tudo para ele era assim, mesmo que no dia seguinte ele não fizesse o que ele comprometeu. Bem, e por que eu queria fazer uma parceria com a Venezuela? Era porque o Brasil tinha um superávit comercial com a Venezuela de quase 4 bilhões de dólares. As obras da refinaria Abreu e Lima foram iniciadas em 2005, junto ao ex-presidente venezuelano morto em 2013. Mas a Venezuela nunca participou das obras. O deputado federal Carlos Jordi, suspeito de liderar o bloqueio das rodovias para contestar a eleição presidencial, negou participação nos atos antidemocráticos. A Polícia Federal teve acesso a uma conversa de Jordi com o responsável pela organização. Porém, o deputado disse que tudo é mentira. Na investigação da Polícia Federal da Operação Lesa Pátria, foi encontrado um diálogo suspeito entre o deputado federal Carlos Jordi e Carlos Victor de Carvalho, responsável pela organização de atos antidemocráticos em campos dos Goiatacazes. No dia 1º de novembro, Carvalho enviou um WhatsApp para Jordi. Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. Se referindo ao bloqueio de rodovias. Em resposta, Jordi perguntou se ele podia falar por ligação. Por esse motivo, a Polícia Federal não conseguiu acompanhar o desfecho desta conversa. Os dois conversaram mais vezes. Em 28 de janeiro, Carvalho foi preso e seu celular apreendido. E foi assim que a Polícia Federal chegou até Carlos Jordi. O deputado federal pelo PL fez um vídeo dizendo que não sabia o que estava acontecendo quando foi acordado ontem pela Polícia Federal e negou participação dos atos antidemocráticos no 8 de janeiro. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo... que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais. Mais tarde, ele insistiu que tudo é mentira. Nunca financiei, muito menos financiei. Não tenho relação alguma com o 8 de janeiro, não tenho relação alguma com ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de bloqueios de estrada. Mentira! Mentira! Eu nunca tive acesso a nenhum desses autos. Alguns políticos se posicionaram sobre o caso. A presidente do PT, Gleice Hoffman, disse que se o deputado estiver envolvido, tem que perder o mandato. Já Flávio Bolsonaro defendeu Jordi. Ele disse que o mandado de busca e apreensão é uma medida autoritária, sem fundamento e sem indício algum. A seguir, Procuradoria-Geral da República aponta indícios da participação de Roberto Jefferson na organização do 8 de janeiro. Muita promessa e pouca ação. E anomames continuam morrendo de fome e por doenças relacionadas ao garimpo no norte do país. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fica com a gente. Fica com a gente.